A Celino Popó Freitas aplica nocaute brutal em Júnior Dublê na luta de boxe no 5 Music Show 3ª edição e surpreende a todos, intimando, desafiando o MC Livinho pelo cinturão dos influencers em uma próxima luta de boxe. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas sim, é o que você escutou agora. Aqui nesse vídeo você vai assistir os melhores momentos da luta do Popó contra Júnior Dublê, que basicamente não deu nem pro cheiro, se você não é inscrito, não sabe, você perdeu muito dinheiro, até rimou, porque a gente fez aí um conteúdo muito bom em relação às apostas aí. Humildemente eu acertei todas as apostas dentro deste evento e tem muito mais aqui no canal em relação a lutas profissionais, lutas importantes, enfim, blá 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 blá. Inscreva-se, tem playlist, tem um monte de coisa, se você quiser saber de treinamentos, também tem meu Instagram, Caio CFX. Cara, é tanto conteúdo que eu não posso falar demais, aqui pelo menos nesse vídeo, então assista e veja aí a intimada de Popó em MC Livinho, mas eu acho que eu vou ter que me meter no meio, porque está demais, está demais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto